Salve, salve galera, eu sou o Belto aqui na queda livre em Boituba, São Paulo, centro nacional de paraquedismo, hoje quinta-feira o dia da maneiraça, a galera tenta pra saltar aqui e eu vou levar essa doida aqui, ó, que é a... Fala aí, Fala, preparada? Sempre pronta, sempre preparada. Primeiro ou segundo salto, hein? Segundo. Vai mandar bem então? Espero. Quanta aí, de quem vai saber a maluca de estar aqui hoje? De quem? Sua mesma! Comemorar meu aniversário. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Parabéns! 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 Obrigado.